Eu quero dizer que a atitude do motorista embriagado foi a pior possível, a pior possível, não o conheço, dizem que é morador de sertaneja, não sei, não consegui esta informação, não tentei entrevista com ele, não tentei, e também não sei se ele já tem ou não antecedentes, se é ou não uma pessoa já com ficha na polícia com esse problema, não sei, isso a gente não conseguiu levantar. Falamos hoje com um dos delegados responsáveis pelo caso, que é o delegado que passou o plantão do final de semana, que foi o doutor Michel de Bandeirantes, o delegado-chefe da Polícia Civil não se encontrava hoje, quem arbitrou a fiança foi o juiz, não foi o delegado, e foi de um salário a fiança, foi de um salário mínimo a fiança, ok? Então são informações complementares que eu estou trazendo para vocês em relação a este caso. Agora, faça você aí o juízo de valor a respeito do assunto. Não adianta aqui eu gastar minha garganta, minha voz, para xingar, para ofender. O caso por si só já revela muita coisa. Um cidadão bêbado, bêbado, completamente sem controle dos seus atos, numa rodovia com automóvel. Qual é a classificação que você faz? É pra lá de irresponsável, pra lá de irresponsável. Pra mim, pra mim, a minha humilde opinião, posso dizer aqui, deveria pegar de 5 a 10 anos de cadeia, dependendo do estado de saúde da outra família. Isso sem falar que deveria pagar multa, deveria ter uma punição gigantesca, e não essa, que é uma vergonha. É uma vergonha alguém na rodovia bêbado, bêbado, zigue-zagueando, na mão contrária, colocando em risco a vida de inocentes. É inaceitável que vá pra casa depois de um acidente como esse. É inadmissível que um elemento como este tenha ido pra casa depois de fazer isso com a família. É inaceitável, é um desrespeito com o povo. Uma pessoa como essa ir pra casa depois de cometer tamanha barbaridade. Tamanha irresponsabilidade. E que justiça seja feita.